Boa tarde, pessoal. Eu vou lavar uma carga de lençóis. Um jogo de lençol e mais um outro lençol. Um jogo de lençol. Certinho. O dispenser, ele tem uma trava. Bem interessante. Sabão amaciante de bebê. Fecho. Programar lavadora. No ciclo, cadê? Camibanho. Nível edredom. Espera aí que está fora da tomada. Na tomada, o ciclo camibanho vem sem o turbo e agitação normal. Aqui já começa a diluição. Aqui já começa a diluição. O dispenser limpo e o sabão vai começar a aparecer lá embaixo. Assim que voltar, que encher, eu volto. Uma coisa engraçada, ela ainda não atingiu o nível máximo, mas ela já iniciou a agitação. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vou trocar para o nível alto. Vamos lá. 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 A lavadora está drenando ou em a lavagem. O lavador terminou de drenar, eu estou aqui com a cereja e com o restante dos lençóis. É um ciclo rápido. É um ciclo rápido. É um ciclo rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O início vai tudo às amplas. Assim que ela começar a encher, eu volto. A lavadora está terminando o enxágue, a centrifugação do enxágue. Eterna centrifugação. A lavadora está terminando o enxágue. 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, no próximo enxágue só que ela vai soltar o amaciante. A lavadora começou a enxaguar antes de dar o nível máximo, deve ser uma característica dela. acho que eu vou diminuir um nível vamos ver não nível médio ó 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 Os lençóis parecem que não se movimentam. Viu? 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 Vamos lá. 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 Segunda centrifugação. Vamos lá. 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 Se inscreva. Vou diminuir o nível para o médio por causa do amaciante. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.